Então, gente, o governo federal tenta apressar a sabatina de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Senadores da base aliada abriram negociações para que a sessão seja realizada no começo de setembro. A costura, no entanto, enfrenta a resistência de outros parlamentares e também do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O principal motivo seria os atritos entre o Congresso e o Planalto, incluindo o impasse criado pelo congelamento do pagamento de emendas parlamentares. O vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego, afirmou que o nome de Galípolo é muito bom para o Banco Central, mas disse não haver razões para a pressa na sabatina, já que o mandato de Roberto Campos Neto só vai terminar em dezembro. Vou passar para a minha amiga Maria de Carli, que festejou essa pauta. Por que tanta vontade de falar sobre isso, Maria? Veja, porque eu acho que eu gosto dessa autonomia do Banco Central, que vem ganhando cada vez mais. Eu queria fazer um... Hoje eu estava ouvindo até um podcast sobre isso, dizer que como é interessante a mudança dos mandatos, elas não acompanham a mudança dos mandatos presidenciais, o que permite que um candidato de uma esfera possa conversar com o presidente de um Banco Central de outra esfera. Para mim, isso é a democracia plena. Eu estou até emocionada como idealista da democracia. Tem aquele dar. Tem aquele dar. Então, assim, eu acho que até, inclusive, mencionando a nomeação do Galípolo, era mais do que esperado, era o favorito. Inclusive, há um certo otimismo do próprio setor financeiro, de que o Galípolo tenha esse posicionamento, mas possa fazer as pões com o presidente, tenha uma boa entrada com o presidente, consiga ali mediar os diferentes lados e interesses dos que trabalham em finanças e no setor econômico, mas defendendo a autonomia, porque já sinalizaram que o Galípolo é um heterodoxo um pouco mais flexível, ou seja, ele é a favor de uma certa... A nossa economia de história vai me posicionar melhor, mas ele é a favor de um posicionamento proativo do Estado, mas com limitações. Então, é interessante ver esse novo posicionamento, esse novo presidente que tem um background do próprio setor financeiro também, então já é um velho conhecido, e já também atua no Banco Central há um tempo. Ele é o presidente de política monetária do Banco Central, então a gente já sabe mais ou menos o que prevê. E ele tem uma boa relação com o Campos Neto, também pelo que eu vi. Então, eu estou bem otimista, sim, por isso que eu vibrei, Olivia. Que bom. Inclusive, Olivia, esse ponto que a Maria trouxe, a gente até estava tratando mais cedo, em outro programa da Casa, sobre o quanto os adversários do atual governo, a oposição do atual governo, ela tenta trazer para a discussão uma preocupação com a possibilidade do alinhamento de Galípolo, ou a, não vou nem dizer alinhamento, a ligação de Galípolo com o presidente Lula, com o atual governo, possa interferir na condução da política monetária quando ele assumir o cargo de presidente. Há quase que um consenso que ele vai ser aprovado nessa sabatina quando ela acontecer. Agora, a Maria muito bem lembrou, nos últimos meses, um alinhamento muito claro com a atual gestão do Banco Central, um posicionamento quase que completamente conservador em relação à política de taxa básica de juros. Você acredita que isso vai acontecer? Pode haver um aparelhamento do Banco Central com o governo? Poder pode. É improvável porque o instrumento, enfim, se houvesse, se ele fizesse o que o Lula quer, que é baixar os juros na porrada, o impacto econômico seria muito grande e ele mesmo ia sofrer as consequências e aí provavelmente teria que ser deposto, não sei o que acontece, impeachment, não sei o que acontece com o presidente do Banco Central. Mas eu acho que isso responde, inclusive, por que o governo quer tanto acelerar essa sabatina, justamente para atenuar o impacto no momento em que houver a transição e não ter esse choque tão grande, porque está todo mundo com uma expectativa, inclusive tem muito burburinho, de que ele vai ceder mais a pressão do Lula, então para atenuar esse impacto, que a gente chama, enfim, esse impacto nas expectativas do mercado. As especulações, né? É. Ele precisa começar a entrar em transição desde já para sentirem assim, ó, é muito parecido com o Campos Neto, não vou mudar muita coisa, não, a gente vai continuar na mesma vibe. É, tanto é que ele tem aparecido publicamente em várias ocasiões e falado como diretor ligado a essa questão de controle monetário também, não como presidente, claro, do Banco Central, e sempre reforçando, Deise, esse alinhamento com o Roberto Campos Neto. Você teme que isso possa acontecer? Esse aparelhamento, essa redução da taxa básica de juros na canetada? Então, Lívia, eu acho assim, ó, o Galípulo, ele é considerado o menino de ouro ali pelo governo, mas acho que tem algumas questões para a gente pensar. Ele, obviamente, né, representa o governo, né, representa esse staff do governo, e representando esse staff, ele vai ter que tomar cuidado para liderar, e não ser liderado, né, porque existe uma vontade maior do presidente Lula e da equipe que vai junto com o Galípulo, né. Ele tem demonstrado, tem feito discursos duros, o que eu acho que é um ponto positivo, mas a gente tem que combinar também que ele tem um grande desafio aí com o governo que não tem muita responsabilidade fiscal, né. Então, ele está indo para a fogueira, eu acho que tem que esperar agora para ver como que vai acontecer, mas eu acho que os dois grandes desafios são esses, ele liderar e não ser liderado, e ele conseguir fazer uma política econômica no meio de um governo que joga a responsabilidade fiscal pelos ares, né. Ana, a gente tem uma taxa básica de juros hoje em 10,5%, a gente que acompanha muito os boletins, focos, divulgados a cada semana, nós permanecemos com a previsão de manutenção da taxa básica de juros até o final do ano, mas há muitos economistas que estão apostando aí no momento, já na próxima reunião, alguns falam em 0,25 ponto percentual, outros falam em meio ponto percentual, tem a discussão da autonomia administrativa também do Banco Central em discussão no Congresso Nacional, e tudo isso nesse cenário de sabatina próxima que pode acontecer com o Galípolo. É, eu acho que assim, a gente não pode esquecer que o Galípolo, nas últimas reuniões, ele votou junto com o Campos Neto aí pela manutenção das taxas, então, ele traz essa sinalização para o mercado de que ele não vai ser um liderado, como diz a Deise, e é o que a gente espera mesmo que um presidente do Banco Central faça, porque afinal, uma das coisas que a gente sempre enaltece aqui no Brasil é exatamente a autonomia que o Banco Central tem, até como uma forma de contraponto ao Ministério da Fazenda, porque é isso, o Banco Central não pode ser um instrumento de aplicação de políticas públicas do Ministério da Fazenda, e é muito importante que ele, na qualidade de sucessor aí do Campos Neto, tenha isso em mente para que consiga tomar suas decisões pautado na sua crença, nos estudos técnicos que com certeza são feitos, mais do que aí num pedido ou num desejo do Ministério da Fazenda. Eu espero que essa taxa de juros não suba, pelo menos num futuro próximo, porque a gente sabe que isso traz aí, Olivia pode explicar muito melhor do que eu, mas a gente sabe que traz consequências que a médio e longo prazo são devastadoras para a economia de qualquer país. Olivia, passo para você então, a gente está vivendo um momento de boas perspectivas econômicas, não estou dizendo política fiscal, que aí é outro assunto, mas tivemos a divulgação da taxa de emprego formal, os empregos formais estão aumentando, o desemprego está diminuindo, há uma perspectiva de crescimento da economia brasileira agora para 2024, entre 2,5% e 3%, mas muito precisa caminhar ainda em relação à política fiscal. E aí essa discussão, no meio de todo esse bolo de política monetária, política fiscal, indicação de um novo presidente do Banco Central, como é que tudo isso caminha junto, na sua opinião, sem trazer nenhum tipo de ruído para a economia do país? Não tem como, a gente está numa situação muito delicada, porque embora alguns indicadores, de fato, estejam muito bons para o cenário econômico, outros não, a nossa renda não está aumentando, a gente vê uma inflação persistente, principalmente que afeta os mais pobres, os mais carentes, os mais vulneráveis, são quem está mais sofrendo com a inflação, então não tem muita margem para a gente brincar com taxa de juros nesse momento. Por mais que a gente tenha indicadores que, de fato, são um pouco tranquilizadores, embora são indicadores de outras coisas, uma coisa não está necessariamente relacionada com a outra, o PIB está indo bem, inclusive pode até ser um sinal de que a gente precisa aumentar a taxa de juros, porque se a economia aquecer mais ainda, a gente vai ter mais inflação, provavelmente. Então, é isso, a gente tem esse problema do governo federal que está querendo aumentar ainda mais a arrecadação, então taxando mais, criando mais taxa, que aumenta mais ainda a inflação, então a gente está num ciclo vicioso, infinito, de que não enxergo nenhuma perspectiva de que o desejo do Lula vai... Eu estou muito curiosa para ver o Lula brigando com o Galipo. Eu penso isso, eu acho que o Galipo vai entrar numa saia justa, porque ele vai tentar fazer esse papel de mediador, mas ele vai acabar criando uma situação ali com o próprio presidente Lula, porque ele vai... O bom senso vai imperar e acho que não vai reduzir, assim, bruscamente a taxa de juros, pode ser que se reduza um pouquinho ali, 0,25%, mas isso não é o que o governo de fato quer, né? Então, ele vai ter que... vai ter que fazer aulas de diplomacia aí. Vai ter que fazer a aula com a BAD, né? Salto a aula. Vai ter que fazer a aula com a BAD, né? Porque a BAD apanha de assim de anão, né? Vai ter que ser mais ou menos isso para o Galípolo ali. Eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios dele, né? Então, conversa com o Haddad ali, o Haddad meio que peitou ele, Meio não, né? Peitou. Então, vai lá, conversa com o Haddad. O Galípolo está muito... Está? Enrascado, porque assim, ele está saindo, quem está saindo foi um cara que foi um excelente presidente do Banco Central, pegou dois governos dificílimos, Bolsonaro e Lula, o cara tirou de letra, o Campos Neto, eu sou muito fã dele, para mim, o Campos Neto devia ser o prefeito de São Paulo. Esse sim, conseguiu tirar de letra situações extremamente difíceis, com técnica, com calma, com classe, enfim. E muita paciência. Muita paciência. Muita paciência. E aí o Galípolo, para ocupar essa cadeira, quem tinha de Campos Neto vai ser... Campos Neto vai precisar de três anos de férias. Olha, acho que ao que tudo indica, 2026 vem aí, viu? Tinha gente sinalizando, não que ele vai recorrer, mas tinha... Eu ouço dos bastidores também, muita gente especulando que ele vai apoiar um tarcismo. Ele foi criticado por isso. Exatamente. Muito criticado por isso. Houve um burburinho muito grande, porque ele estava no encontro. Exatamente. A isenção aí, do papel dele também, foi um pouco complicado, o movimento que ele fez, para a isenção do papel que ele tem. Mas é isso. Vamos ver os próximos capítulos. Não, mas as pessoas também confundem isenção com vida, né? A pessoa não pode encontrar, mas a outra, que está junto, não é isentando, não sei o quê. Eu ia trazer um elemento para essa conversa, mas eu não vou não, porque a gente tem que passar para outra pauta. Desculpa não, é por causa disso que você falou, você me lembrou de uma coisa, mas eu não vou entrar nesse mérito agora não. Gente, três horas depois em off a gente fala sobre isso.